Fala rapaziada, sejam bem-vindos mais uma vez ao Papo de Goleiro E hoje a gente continua com a nossa segunda parte da entrevista com o Maisene e com a Patrícia A gente teve uma entrevista, aliás foi a nossa primeira entrevista Nosso primeiro programa foi com a Monique do Corinthians Aldax E ela estava falando sobre algumas questões do futebol feminino Que ainda está desenvolvendo o futebol feminino e ainda tem muito caminho para recorrer Essa é uma pergunta para vocês dois O que vocês acham que está faltando para o futebol feminino de fato deslanchar E virar um... tem mais visibilidade como tem o futebol masculino Essa ideia que está sendo reforçada todos os dias Dizer que o futebol feminino falta muito Claro que vai, falta Falta sim Agora tem que partir das atletas Essa melhoria, esse avanço Não é externar isso aí que vai ajudar o futebol feminino Aí hoje nós estamos falando isso ainda não Porque precisa de investimento Vai ter, vai aparecer investimento a partir do momento que as meninas começarem a ser mais profissionais Que não são todas Se valorizar mais como atleta Toda regra tem exceção, é claro E começar a trabalhar mais com essa ideia de futuro, futuro, futuro Tudo bem que talvez o futebol feminino daqui até 15, 20 anos esteja uma maravilha Agora isso vai acontecer depois que elas se conscientizarem Eu ia até acabar citando o que a Maizena falou Às vezes, vou me incluir, nós atletas Mas não dá pra generalizar Porque muitos são profissionais Mas eu acho que ainda falta muito profissionalismo das próprias atletas mesmo Entendeu? Tem muitas meninas por aí que só querem jogar pro lado Sei lá, dos clubes que não investem Coisas do tipo Elas querem ser tratadas como profissionais Porém, elas mesmas não se tratam como profissionais Entendeu? E aí, tirando isso, eu acredito que seria começar com a parte da base Eu acho que falta muito trabalho de base no Brasil Questão na escola mesmo Hoje em dia, você vê educação física já praticamente acabou nas escolas Não se vê mais, né? Não se vê mais Quando tem, as meninas não querem participar Então, acho que a questão já de incluir na escola desde pequena As crianças e outra Acabar com esse negócio de nasceu menino, ganha bola Nasceu menina, ganha boneca Eu acho que é por isso que o futebol feminino lá nos Estados Unidos Talvez em outros países seja mais evoluído Por essa questão da menina poder escolher o que ela quer E não o pai vai pegar e falar Nasceu menina, vai ganhar boneca, vai vestir rosa e vai jogar bola E ele cruzamento, pra Bebinha E ele Ball Vontade numérica, no campo e igualdade no placar, a bola é boa, por cobertura, que golaço! Não sei se vai ser daqui 10, 15, 20 anos, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte agora, para que futuramente outras meninas folham futebol. Eu vejo que o pessoal de fora também está apoiando as empresas, agora recentemente acabou a Copa Babalu Jovem Pan, que tinha o futebol de salão feminino, então as empresas estão querendo investir, só que toda empresa que investe quer algum retorno, como é que vocês veem a posição de goleiro no São Paulo? Eu acredito que vem evoluindo bastante, vou falar mais para o lado do feminino, quando eu comecei a jogar, não tinha treinador de goleiro, então eu ia para o treino, aquecia e ia para o coletivo, ou ia para a finalização, então eu particularmente não tive um treinador de goleiro na base. O que que tem a treinador de goleiro agora, para falar a verdade, aqui no Santos, primeiro foi o Ivan e agora o Maisena. Nem nos Estados Unidos você tinha isso? Não, não tinha. Na minha faculdade a gente não tinha. O que que fazia? Eu montava os treinos, que eu pesquisava, eu pôr de atrás, hoje até naquilo que o Maisena falou aqui, ele tinha vontade de ser treinadora e eu tenho futuramente vontade de ser treinadora. Então eu acredito que a posição está evoluindo junto com a evolução dos treinadores, que também estão buscando mais conhecimento. Sim, com certeza. Então hoje em dia você vê cursos para treinadores de goleiro, a gente teve aqui, a gente até participou, antigamente o goleiro só defendia, só estava lá para tirar a alegria do jogo. O anti-herói. Exatamente. E hoje em dia não, o goleiro participa de tudo, pode ajudar o time, um gol pode sair a partir da bola desde aqui do goleiro, ele pode estar envolvido em uma jogada para acabar saindo um gol. Como exemplo, quando você pega igual a Patrícia, então se ela fizer um risco, você consegue corrigir depois? Consegue. Treino de goleiro é repetição. Essa construção do conhecimento parte lá de trás. depois é só dar a sequência ou então condicionar a partir das repetições. Então o diferencial é esse. Você ter o entendimento de preparar, de ver a necessidade daquele atleta e adaptar treinos para o desenvolvimento dele. que ela chegou para mim e quer ser treinadora. Então, ela falou isso. Nós vamos ter a base agora, o Santos, e ela que vai dar o treino das goleiras. Eu vou só direcionar. Ela é muito inteligente, ela pega muito fácil. Então, hoje, eu estava até conversando com a Emily na CBF, com o pessoal da comissão, ela falando que por que não temos uma comissão técnica só de mulheres? Eu digo, você pode conseguir preparadora física, treinadora, mas treinadora de goleiro é difícil. Mas eu vou formar uma. Eu falei até assim para ela. Você sente a vontade para jogar com os pés? Eu, sim, me sinto bastante à vontade. Acho que, igual a Mãe Dana falou, quando eu vim da base do futsal, no futsal eu jogava muito com os pés. Eu sempre joguei, não tinha... A regra do futsal já mudou inúmeras vezes, mas quando eu jogava eu podia voltar, a bola só precisava passar do meio e eu podia voltar para o goleiro quantas vezes quiserem. Então, eu joguei muito com os pés. O time usava quando você via goleiro linha, não pegava uma pessoa da linha para colocar no gol. Sempre eu joguei ou outra goleira, então a gente sempre utilizou os pés, sim. No treino, eu peço bola, até se eu estou apertada, eu peço a bola para que, se caso aconteça no jogo, eu sei resolver aquilo na hora do jogo, entendeu? Então, no treino eu falo bastante, tento pedir bastante a bola para ir acostumando e chegar na hora do jogo e não ter problema. Se vier uma bola espirrada, alguma coisa assim. Apertou, a gente foi para fora. Legal. Quais são agora, até para a gente encerrar, quais são os planos do Santos para a próxima temporada? Vocês devem disputar o Campeonato Brasileiro, né? Sim. Fora o Brasileiro, tem alguma outra competição já em vista? Sim. Tem o Campeonato Paulista, né? Mudou um pouquinho. Esse ano a gente teve o Campeonato Brasileiro, Paulista e a Copa do Brasil. Ano que vem não vai ter mais a Copa do Brasil. Eles mudaram um pouquinho o formato do Campeonato Brasileiro. Então vai ser o Campeonato Brasileiro, Paulista e hoje são sete zonas. É, e uma outra. Copa Paulista, acho que é. Copa Paulista. Tem que encerrar uma. São esses três campeonatos. O Papo de Goleiro queria agradecer a presença de vocês. E a gente torce para você se recuperar logo, voltar a jogar, né? Obrigado. E obrigado mesmo por terem participado. Foi muito bacana. Ah, nada de que. Tem gente que agradece, né? Que precisavam algo assim para defender os goleiros. Só é crucificado, né? Na próxima iramos, assim, vamos marcar com as três. Claro, claro. Vai ser um prazer para a gente, claro. A Magida e a Dani. Tá legal. Vai começar a falar mal de atacante também. É. Cara, cara, não faz gol. Não faz gol. Se ele fizesse todos os gols que ele tem lá para fazer, eu podia tomar um. O goleiro é muito fácil, né? Exatamente. Obrigado, gente. E, pessoal, mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal. Acessem aí as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. E continue assistindo o nosso programa porque ele é para você, goleiro. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu. Vamo lá. 3, 2, 1. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos aí mais um Aventis e... Não, 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 não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não faz isso. O modelo já... O pessoal já fala... Não consegue ver o caramba do mundo. Faz, ok. Tem um que ele tem um que foi para o Nordeste, tem um que ele foi para o Nordeste. Aí o que a gente fez? A gente colocou uma mexiga, desenhamos e ficou lá com a camiseta do Palmeir, ele é palmeirense, E aí colocamos ele lá e ficou participando E a gente conversava com ele Cada vez que a gente falava e ficava em silêncio A gente fazia um cring, cring, cring E eu recebi vários feedbacks Cara, ficou igualzinho Se não der certo o papo de goleiro Eu vou sair sem engaço Não, mas dá certo sim, pelo amor de Deus